Vamos falar um bom dia mais forte, assim, bem alto? Crianças, o que que tem hoje aqui na escola? Hein? Apresentação, olha que legal, olha que lindo! Alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma cartola, olha. Olha que lindo, olha a estrelinha. Hoje nós temos uma apresentação. E o nome da apresentação hoje é As Palavrinhas Mágicas. Quem gosta de mágica aí? Que legal! Crianças, vamos dar início então? Toda vez que a gente dá início a gente faz o que? História, história, história? Agora, 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 agora? Ó, parabéns! Hoje nós temos a apresentação da turma G&H com as crianças hoje como protagonista, né? Eu quero agradecer a família por estar presente. É muito importante vocês estarem aqui, tá? E a gente está muito feliz de poder contar com o apoio de vocês. Nesse dia tão especial que é para as crianças, né? Eu vou chamar a professora Aparecida aqui na frente para ela falar um pouco da roda, falar um pouco do que escolheu esse tema, tá? Para conversar um pouquinho com vocês. Professora Aparecida, tudo bom? Bom dia a todos! Bom dia! Para começar aqui, todos os dias a gente tem, a gente começa com uma oração, não é, crianças? Sim! Então, uma coleguinha de vocês, a Aila, vai fazer uma oração para a gente, para a gente começar a nossa roda. Combinado? Vamos orar junto com ela? Vamos! Papai do céu! Papai do céu! Muito obrigado! Muito obrigado! Por esse dia Abençoe a mamãe e o papai Abençoe a mamãe e o papai Os livros de todo o mal Os livros de todo o mal Amém! 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 Então, a gente vai ter uma apresentação com as crianças O nosso projeto institucional A gente vai estar falando sobre ele Nosso projeto Através dele nós fizemos várias atividades Foi trabalhar com as crianças E hoje elas vão apresentar para vocês Muita coisa do que elas já desenvolveram A nossa primeira apresentação Vai ser com as monitoras Denise, Elisângelo e Andréia Chuva de valores Chuva, chuva de valores Chuva, chuva cai em mim Chuva, gotas de amor E chuva, só me faço rir Chuva, inunda todo o meu sentir E traz uma enxurrada de amor E traz uma enxurrada de amor pra mim Chuva, pode encher a minha vida De afeto e de alegria sem fim Chuva, chuva, chuva de valores Chuva, chuva cai em mim Chuva, alivia as dores Chuva, só me faz feliz Chuva, inunda todo o meu sentir E traz uma enxurrada de amor pra mim Chuva, pode enxurrada de amor pra mim Chuva, pode encher a minha vida De afeto e de alegria sem fim Chuva, chuva, chuva Chuva, chuva, chuva Chuva, inunda todo o meu sentir E traz uma enxurrada de amor pra mim Chuva, pode encher a minha vida De afeto e de alegria sem fim Você também pode ser uma gota dessa chuva Quem gostou dessa apresentação, gente? Eu também amei Principalmente o final com esse efeito de coraçãozinho Foi lindo, né? Agora não acabou Vocês acharam que acabou? Ainda bem que vocês não estão espertos Ainda tem mais Agora eu tenho o prazer de chamar os nossos convidados Os nossos protagonistas de hoje As crianças, professores e monitores do 2 anos G e H com vocês Pode entrar, meninas! Algumas palavrinhas são mágicas Que ajudam a gente a viver melhor Por favor, muito obrigada Com licença, tudo bem Pode passar Eu te amo Eu te amo brincar comigo Como vai meu amigo Aquele abraço Aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas Algumas palavras mágicas são assim Tem um poder maior Que abra cadávra e se instala a mim Algumas palavrinhas são mágicas Que ajudam a gente a viver melhor Por favor, muito obrigada Com licença, tudo bem Pode passar Eu te amo Eu te amo brincar comigo Como vai meu amigo Aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Abença mãe Abença pai Bom dia, boa tarde, boa noite Viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas são assim Tem um poder maior Que abra cadávra e se instala a mim Temos palavrinhas mágicas Temos palavrinhas mágicas É bom acreditar É bom acreditar A vida é bem melhor Se a gente tem o quê? Essas palavrinhas mágicas Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas são assim Tem um poder maior Que abra cadávra e se instala a mim Assim, assim Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas são assim Tem um poder maior Que abra cadávra e se instala a mim Então, gente Essa é a apresentação, né? Das turminhas 2 anos G e H Gostaram? Sim! Através das atividades que foram feitas A gente percebe muitas crianças Que já desenvolveram bastante Então eu vou chamar aqui à frente Umas 3 mães Pode vir com a máscara Vai tirar só quando chegar aqui, por favor Você vai representar a sua criança Chegando na sala hoje Depois, né? Nós começamos em fevereiro Como que a criança era? Lembra aí? E como que ela chega hoje na sala? A mamãe da Isis está aí? Olha, né? Então a mamãe da Isis vai vir aqui à frente Representando a Isis Chegando na nossa sala hoje Como que ela chega? Como que ela faz? Bom dia Bom dia Bom dia, professora Então, isso que eu fiz É pra mostrar assim O desenvolvimento, né? Da criança Que ela tímida Ela quietinha E hoje já chega Com aquele sorrisão E falando Bom dia E a mamãe da Malu Faz vir aqui também, por favor E mostrar como que a Malu Chega na porta da sala Isso Muito obrigada, mamãe É desse jeito agora E também Tem várias crianças Mas a gente está chamando Só algumas A mamãe da Aila Cadê a mamãe da Aila? Como que a Aila chega, mamãe? Pode vir aqui Como que ela chega? Ela chega alegre Chega A mamãe falou Que ela chega alegre E quer abraçar a gente E dando bom dia Porque a gente Porta sempre, né? Nisso Bom dia Tudo bem? E quando a gente volta Da sala Às duas e dez A gente já vai chegando E alguns vem correndo Igual da Irani Tem vários aqui E meu Vem correndo e fala Boa tarde, professora Então, assim, a gente vê Graças a Deus Que o trabalho que a gente faz A gente vê aquilo Ser desenvolvido mesmo E é uma felicidade Muito grande pra gente Todas as crianças Desenvolveram muito E agora eu vou Eu ia chamar os pais Mas pra vocês verem A mamãe da Gabriela Não pode faltar, não Vem cá, por favor Como que ela faz? Isso aí Chega muito feliz Bem diferente Do início do ano Muito obrigada a todos Gente, tá um prêmio Ficou muito lindo Parabéns Olha, eu acho Eu posso pensar que As professoras É só uma segunda mãe pra elas Porque a maior parte Da mesma As professoras E nós, mães, também Ajudamos, assim Em questão de Não dizer que elas têm que obedecer Mas que elas têm que obedecer, entendeu? Mas, em geral, Todas as pessoas Lembram da Renata E da outra Que eu esqueci o nome Mas, tipo assim A Alice chegou aqui A Alice não sabia nem falar Era tímida Ela conversava com todo mundo Já é super subredida Ela chega nessa escola E diz Bom dia, amiguinhos Bom dia Bom dia, pessoal Quem tá com vergonha? Dá um abraço na mamãe Gente, o que é um professor? Um professor é muito mais do que alguém que transmite conhecimento Ele é um guia, um mentor E uma fonte de inspiração Seu papel vai além da sala de aula Pois ele desperta curiosidade Incentiva o pensamento crítico E muda o caráter das crianças Com paciência e dedicação O professor cria um ambiente seguro E acolhedor Onde o aprendizado acontece Não apenas pelos livros Mas também por meio de experiências e desafios Ele é o responsável Ele é o responsável Por estimular o potencial de cada aluno Ajudando o desenvolvimento Como pessoa e cidadão O professor não apenas ensina Ele transforma vidas Abre portas para novos mundos E ajuda a construir o futuro Por meio da educação Sua missão é plantar sementes de conhecimento Que florescerão ao longo da vida De todas as nossas crianças Por isso, hoje eu aproveitei esse momento Em especial Para dar uma salva de palmas Muito, muito, muito grande Para todos os professores e monitores Todos que fazem parte da educação Palmas para todo mundo, gente! O 15 de que é o dinheiro do professor Aquele que temer, incentiva E com carinho Ele está aqui todos os dias com sorriso Mesmo com problemas lá fora Mesmo com dificuldades que nós todos temos Ele está aqui de braço aberto Para receber as crianças de vocês Por isso, eu não poderia deixar de falar hoje Do nosso grande parceiro Que é o professor, né? Porque trabalhando valores, eu peço a todos vocês Tem muito valor a essas pessoas que estão aqui Pra poder incentivar, pra poder acolher, pra poder abraçar a criança de vocês Porque tem muitas crianças que passam mais tempo aqui do que em casa Por conta do período integral Então acaba passando bastante tempo E esses profissionais estão aqui pra acolher Só que eles não são co-jejuantes Desculpa, eles não são figurantes, gente Eles são protagonistas também Por isso, eu vou chamar aqui primeiro os professores na frente Depois os monitores Mas eu vou chamar as meninas também aqui, né? Pra poder entregar o meu pra vocês E a Márcia também quer falar A Márcia falou um pouquinho pra vocês E depois eu vou chamar elas pra entregar o meu Vou prolongar, não, pro nosso tempo, né? Gente, eu queria agradecer E queria que nós aproveitamos a Roda da Cida, da Irani Pra poder estar entregando esse mito pros professores e pros monitores E que vocês recebam com muito carinho Quiseram nós, professores, monitores Que todos os pais estivessem aqui Pra prestar essa homenagem pra vocês Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Reunir todo mundo, né? Mas a gente aproveitou essa oportunidade Quero pedir desculpa a Cida e a Irani Que a gente bateu a roda delas Tá bom? Mas é por um motivo maior Tá bom? Então eu vou chamar primeiro os professores E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.